Tem que cuidar com a redução de dano, né, cara? Galera, você que queima aí um baseado, cara, pô, procurar... Já que tá queimando, tá fazendo uma coisa que... Tá fazendo uma combustão, né? Vaporizar é uma coisa mais saudável. Ah, Diego, eu não gosto do efeito, eu não gosto do cheiro. Tem gente que não gosta de cheiro. Fala, meu, vaporizar fica um cheiro horrível. Cara, procura usar uma piteira de vidro ou uma piteira de papel maior. A gente tem que cuidar com a redução de dano, né, cara? Então, tentar, meu, pegar uma coisa de boa qualidade se não tiver totalmente compreensível. Aí a maioria das pessoas não tem uma coisa de qualidade, né? Então, procurar usar um papel de qualidade, né, cara? Na hora de enrolar. Cara, na minha época, ninguém enrolava na revista Manchete, cara. Que era uma revista que tinha, que a folha era dessa grossura, assim, ó. Foda-se, mano. Ninguém enrolava, tá ligado? Então, tipo, papel de pão. Pô, na época que eu tomei esse enquadro aí, velho, não tinha seda smoking, não tinha essas coisas aí, cara, tá ligado? Era aquele papel celofane do guardanapo, que foi isso que a seda que tava no chão, tá ligado? O guardanapo, né, cara? Não tinha esse mercado que hoje essa galera tem. Então, tipo, a galera tem que conhecer, saber que existe um mercado que pode reduzir muitos danos, né, cara? Tipo, tem uma galera que queima um por um... Tipo, um imbongue, pô, que bota uma água gelada pra dar uma segurada na temperatura da fumaça que vem, né, cara? Ou até mesmo passar pelo filtro da água. Cara, tem muita coisa legal. Então, tipo, não fica queimando sem piteiro, numa seda vagabunda, né, cara? Pô, procura cuidar da saúde, né, cara? Cara, isso é uma coisa, assim, a galera que guarda a ponta. Galera, assim, ó, aquilo ali que tem ali, cara, não é rachixe, tá ligado? É aquele que todo mundo acha que é, ah, uma ponta rachichada, galera. Não é rachixe, porque ele é um processo químico, já passou por uma combustão. Não é legal guardar a ponta. Muito bem sinalizado pra ti, cara. Muito bem sinalizado isso aí. A questão da ponta, né? Não é legal guardar, não tem efeito, não vai ficar mais chapado, não. Não é isso, vou ler. É totalmente prejudicial o guardar a ponta. Já queimou, velho, saca? É. Tem a diferença da baga e ponta, cada um tem outra definição, mas, enfim, aquela pontinha lá, beatinha, meu, não serve pra nada, velho. E vocês já levaram em quadro? Eu ia perguntar agora, ó, salvou, hein? Eu por causa de maconha não, mas em quadro eu já levei pra caralho, né? Pô, sim, né? Eu vivi a emitida em rolo. Ah, sim, sim, sim. Então você tomou em quadro? É. Tu não? Não. Ah, já tomei vários em quadro. Já vi. Esse é um corte do Boteco Podcast. Se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar o nosso conteúdo.